Hoje de manhã, pessoal, eu assisti um vídeo bem chocante. No vídeo, um marido agredia fisicamente a mulher até, num determinado momento, pegar uma panela e começar a desferir golpes contra a sua própria esposa ali. E o mais incrível é que a reclamação que ele fazia se relacionava a atividades de casa, alguma coisa que ela teria cozinhado ou deixado de cozinhar, a maneira como ela arrumou a casa ou deixou de arrumar, ou alguma coisa que ele não teria encontrado dentro de casa. E eu fiquei super assustadão, né? Porque parece que as pessoas têm claro dentro das suas cabeças a seguinte divisão. Se um dos dois trabalha fora e é remunerado, esse trabalha. E aquele que trabalha dentro de casa, esse fica em casa. Esse não trabalha. E pelo fato de não ser remunerado, parece que ele ainda tem a obrigação de atender as expectativas de todo mundo que trabalha fora de casa. Uma das coisas mais assustadoras que a gente vê, inclusive no dia a dia, é o seguinte, né? O companheiro, o marido que trabalha fora tem o seu trabalho das oito ao meio-dia, dá uma às cinco, volta para casa às cinco horas da tarde e vai deitar sossegado, vai deitar tranquilão. E a atividade domiciliar e a atividade doméstica continua, né? Ela vai das oito ao meio-dia, dá uma às cinco, das seis à meia-noite, todos os dias. Todo mundo continua tomando banho, todo mundo continua usando banheiro, todo mundo continua vestido, geralmente, com roupas limpas, todo mundo continua se alimentando. Mas parece que a divisão das tarefas ainda é um tanto injusta, né? Parece que existe uma dificuldade grande das pessoas entenderem que a pessoa que realiza os trabalhos domésticos trabalha o mesmo tanto e, às vezes, até muito mais do que as pessoas que realizam trabalhos remunerados do portão de casa para fora. Quem trabalha do lado de fora de casa esquece que, se a pessoa que estivesse dentro de casa não tivesse lavado a sua roupa, ele não teria condição de se apresentar no seu trabalho remunerado. Parece que, se a pessoa que está dentro de casa não tivesse feito a sua marmita, não tivesse feito a sua refeição, ele não teria condição de se apresentar alimentado no seu trabalho remunerado. Parece que, se essa pessoa não desse atenção aos filhos, ele teria que trabalhar, inclusive, mais para conseguir financiar quem pudesse cuidar dos seus filhos. Então, parece que essas atividades não são consideradas trabalho. E parece que essas atividades são consideradas essencialmente femininas. E a coisa mais complicada, mesmo famílias que têm filhos adultos, filhos grandes, parece que têm muita dificuldade em falar sobre esse assunto. Parece que pedir para um filho adolescente ou para um filho adulto separar sua roupa para lavar é um crime, principalmente se esse filho adulto trabalhar. Nossa, é complicadão pedir para ele separar. Pedir para um filho adulto que já tem um emprego remunerado de carteira assinada, por exemplo, dividir uma conta de luz ou dividir uma conta de água, parece que é crime, a responsabilidade é dos pais ou é da mãe. Pedir para um filho tirar o prato da mesa, raspar o prato no lixo e colocar a louça sobre a pia ou às vezes até lavar a sua própria louça, parece que é um crime, principalmente se essa mulher não é remunerada, principalmente se essa mulher não trabalha fora. Eu acho que é importante, pessoal, de uma forma ou de outra, as famílias começarem a sentar e conversar um pouquinho a respeito disso. Será que só pelo fato da mulher ficar em casa, necessariamente ela é responsável por todos os afazeres da casa? Será que mesmo a mulher trabalhando dentro de casa, ela não pode contar com as demais pessoas para dividir os afazeres? Será que as outras pessoas que moram dentro de casa não podem se responsabilizar da mesma maneira pelo domicílio, como aquela mulher que trabalha dentro de casa? E mais, pessoal, muitas dessas mulheres que ficam dentro de casa, muitas vezes, não têm sequer a sua carteira assinada. E pensando nisso, o governo federal permitiu e autorizou que essas mulheres assinassem as suas carteiras ou pagassem a Previdência Social como donas de casa. Para que amanhã ou depois, se ela se tornar uma gestante, tiver um filho ou eventualmente adoecer, ela possa ter um retorno financeiro e ela possa ter um suporte financeiro. Então é importante a gente começar a pensar sobre a divisão dos trabalhos dentro de casa. Eu acho que é importante, de alguma maneira, a gente começar a conversar sobre isso. E é importante também essas mulheres começarem a pensar na sua atividade de uma maneira um pouquinho mais empoderada. Não é o fato de trabalhar dentro de uma casa que faz essa mulher valer menos. Não é o fato de trabalhar dentro de uma casa que faz com que essa mulher necessariamente precise se sentir com a sua autoestima inferiorizada em relação às demais pessoas e se sinta na obrigação de dar conta de todos esses afazeres. Existem algumas atividades que muitas vezes não são tão complexas, mas que todos podem realizar. Existe um termo que inclusive eu já falei num vídeo antigo, que é o termo assim, que alguns maridos gostam muito de utilizar e alguns filhos também gostam de utilizar. Ah, mas eu ajudo em casa. Você ajuda na casa da sua sogra, você ajuda na casa da sua namorada, você ajuda na casa de um amigo. Um lugar em que você não mora, um lugar em que você não reside. Aí você ajuda. Mas quando você faz parte daquele núcleo e você depende das coisas que são realizadas ali dentro, você divide tarefas e você é tão responsável por elas quanto aquela pessoa que trabalha em casa. E eu vou além. Você não é responsável só pelas tarefas. Você é responsável também pela autoestima. Você é responsável pela felicidade daquela pessoa que muitas vezes te deu a vida e cuidou de você todos os dias até aqui. Tá bom, pessoal? Só um pensamento, uma reflexão para hoje. Um abraço, tamo junto. Tchau, tchau.